Aham, o Pipo quer sempre fazer o trabalho do Criador Vocês querem me julgar, mas infelizmente eu e o Cristo Temos muito pouco em comum, eu não pago a mesma moeda Eu pago com três moedas, manegro Aham, aquilo que eu faço Quando as portas se abrirem, seja inferno ou paraíso Manegro, eu vou sozinho, por isso eu não preciso Da tua compaixão, guarda a tua simpatia Eu levo os meus portados como minha mão Guarda as portas se abrirem, seja inferno ou paraíso Manegro, eu vou sozinho, por isso eu não preciso Da tua compaixão, guarda a tua simpatia Eu levo os meus portados como minha mão Guarda as portas se abrirem, seja inferno ou paraíso Manegro, eu vou sozinho, por isso eu não preciso Da tua compaixão, guarda a tua simpatia Eu levo os meus pecados como minha mão para as portas se abrirem Seja inferno ou paraíso, mané que eu vou sozinho Por isso eu não preciso da tua compaixão, da tua simpatia Eu levo os meus pecados como minha mão Mané antes de rapper, pai ou filho eu sou um homem E eu não cago a merda que vocês comem Os meus pecados não te vão afetar Eu vou sozinho no buraco, não me faz acompanhar Toda gente debaixo do sol quer me julgar Mãe do meu filho diz que eu não sou pai exemplar Minha mãe diz que eu devia estar sentado no escritório Mas eu vou sozinho no dia do meu velório Eu passei quase 15 anos sem ver os meus cotas Anos de revolta e o tempo não volta Eu sei que não é culpa deles e nem importa Mas eu não vi ninguém até o Anjima abrir a porta Mané eu passei frio nessas noites de inverno Eu já dormi com diabo, não tenho medo do inferno Sou Deus, julga minhas falhas e pecados Sou um livro sem capa, por vocês não são julgados As portas se abrirem, seja inferno ou paraíso Mané que eu vou sozinho, por isso eu não preciso Da tua compaixão, guarda tua simpatia Eu levo os mandados como minha malvaria Disseram que eu não era quente, bom o suficiente Enfia a tua opinião no cu, isso pra mim é indiframe Mas como o sucesso é o meu karma, meu karma tá longe do fim Deus sabe onde eu vou, mas tu sabes de onde eu vim Tu viste a minha guerra, tu vês a minha batalha Tu vês os alquimistas, meus sonhos se imortalhas Quem tu achas que ajuda o massa, quem deu mal força ao Don G Quem teve lá pra eles quando eles não tiveram pra mim Antes no estúdio era eu, meu sonho, meu corpo Hoje no palco humildas bonitas oferecem-me um corpo Sempre com humildade, o que eu tenho Deus me deu Agradeço todos os dias, eu nunca cuspo o poção Tudo que o gacho dá, o gacho recebe a dobrar Eu dou o love, então eu love que Deus tá a matar Também aceito inveja, porque inveja fortalece E se não fosse em ti, ninguém seria o rei de alexo Quando as portas te abrirem, seja inferno ou paraíso Mas nem que eu vou sozinho, por isso eu não preciso Da tua mão, mas não guarda tua simpatia Eu levo os meus mandados como minha mão Quando as portas te abrirem, seja inferno ou paraíso Mas nem que eu vou sozinho, por isso eu não preciso Da tua compaixão, guarda tua simpatia Eu levo os meus mandados como minha companhia